Agora, doutor, esse assunto é um grande tabu, até por conta da pressão que os homens têm. Sim, da obrigação de desempenho. Exato. Como é que a gente faz para que isso não afete tanto a saúde sexual masculina? Primeiro, para os homens. Não achem que você é o único. Você faz parte de 50%, segundo algumas estatísticas, né? Você acha que isso comporta eles mesmo assim? É um conforto? Difícil para quem está... Não sei se é conforto, mas que pode ser um estímulo para procurar ajuda, sim. Sem dúvida. Quando é conforto, não é. Mas procurar ajuda, sim. Porque a maior parte é tratável e quando não é, vamos supor que você chegue a uma situação que geralmente é neurológica ou vascular, que não tenha tratamento clínico. Tem próstese, né? Então, você tem soluções que não são ideais, não é algo que todo mundo desejaria, mas tem solução. Agora, como o senhor falou, né? A queda da potência sexual do homem, o que seria considerado normal, é a partir dos 50. É. Se você pensar bem, a humanidade foi selecionada para viver até 25 anos. 90%, 95% do tempo que o ser humano anda pela Terra, ele morria com 25 anos. Até hoje, né? Que a gente já extrapolou isso em muito. A gente já extrapolou em muito. Então, assim, a gente precisa de uns ajustes, né? Precisa apertar os parafusos para viver até os 90. Mas, respondendo a sua pergunta, a maioria é a partir dos 50. Tem algo também que está acontecendo cada vez mais cedo, que é o uso de medicamentos para manter a ereção por mais tempo. E isso também causa dependência psicológica, né? Em pessoas muito jovens. Muito jovens. A minha geração, né? Eu tenho 67 anos. Não tinha, né? Não tinha. Tinha algumas coisas, mas era só placebo. E essa necessidade do desempenho perfeito, sempre, várias relações humanas na mesma noite, é muito frequente, hoje em dia, jovens estarem usando os remédios que favorecem a ereção sem necessidade, né? Sem dúvida. E quando você usa, você tem uma ereção que é desproporcional ao seu estímulo de excitação. Com pouca excitação, muita ereção. Aí, quando você tira o remédio, parece que está ruim, né? Parece que piorou. Não, normalizou e dá uma dependência psicológica grande, sim. E tem risco a longo prazo? Conhecido, não. Não? Não. Porque são remédios de curta duração, né? São remédios de curta duração. Agora, uma mudança de hábito, por exemplo, de estilo de vida, a gente já falou um pouquinho sobre estresse, pode ajudar a corrigir o problema da disfunção? Olha, a maioria dos casos de disfunção, principalmente em pessoas mais jovens, é emocional. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, sim. Fazer uma terapia? É. Ou mudar o estilo de vida mesmo que você falou, né? Pô, se você trabalha 16 horas por dia, não dorme, não faz atividade física, come errado, onde sobra tempo para ter libido? Álcool também afeta a ereção? Sim, também. Isso também pode ser um fator de mudança de hábito que pode contribuir? Se for em exagero. Qual?